A CIDADE NO BRASIL Estou faltando tanto pra falar Quem sabe se a gente se vê Não volta tudo atrás Prometo que não erro nunca mais Como é que eu vou fazer pra te esquecer Se tudo ainda aqui lembrar O teu perfume não saiu Ainda está em mim Não posso mais ficar sofrendo assim Vou ligar Vou te escrever Dar um jeito de te ver Não vou mais esperar você voltar Vou aí te buscar, pois ficar Sem você não dá, não dá Vou ligar Vou te receber Dar um jeito de te ver Não vou mais esperar você voltar Vou aí te buscar, pois ficar Sem você não dá Como é que eu vou fazer pra te esquecer? Se tudo ainda aqui lembrar Você é você O teu perfume não saiu Ainda está em mim Não posso mais ficar sofrendo assim Vou ligar, vou te escrever Vou ligar, vou te escrever Sem você não dá, não dá Sem você não dá, não dá Sem você não dá, não dá Vou ligar, vou te escrever Vou dar um jeito de te ver Vou dar um jeito de te ver Não vou mais esperar você voltar Vou aí te buscar, pois ficar Sem você não dá Que tal a gente se encontrar? Sem você não dá